Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, depois de um período a gente analisando aí essas situações atuais, aquilo que está acontecendo dentro da igreja, algumas atitudes, ideias do Papa Francisco, após esse período de tecendo aí alguns comentários, eu gostaria de retomar um pouco mais daquilo que era o propósito anterior, que é, mais diretamente o propósito anterior, que é fazer a direção espiritual, ajudar vocês a perceberem a vida cristã, a maneira como ela é, e tentar ao menos dar alguns conselhos para que vocês possam caminhar na graça de Deus e cultivar, assim, essa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo de forma a se santificarem e também a ajudarem aos seus, especialmente vocês que são pais, que são mães, vocês que vivem em família e que estão aí no esforço não apenas de alcançar a vossa salvação, mas também de ajudar outros a irem para o céu. E, diante disso, nesse tempo agora que a gente está vivendo, um tempo de muita balbúrdia, bagunça, especialmente agora o Carnaval, vem, então, a reflexão, aquilo que deveria ser o assunto de preocupação cotidiana de todos os dias, de todos os cristãos, que é a questão da nossa salvação. E, olhando, assim, a ação do nosso clero, que é muito deplorável, que é lamentável, vamos dizer, esta indiferença quase, esta despreocupação, esta, enfim, esse desleixo, a palavra é essa, esse desleixo no que toca a salvação das ovelhas, a salvação das almas. Então, eu gostaria de levantar novamente essa reflexão para que vocês não descuidem. E como agora nós vamos entrar daqui a pouco na quaresma, um tempo muito propício para que a gente possa aumentar a nossa consciência acerca desta nossa vocação, do chamado que Deus nos faz à santidade. Veja aqui a leitura deste domingo, sétimo domingo do tempo comum, onde Deus diz, sede santos, sede santos. E depois coloca, na segunda leitura, Não colocai a vossa fé, a vossa esperança nos homens. E depois coloca também, nosso Senhor também, da mesma forma, vai lembrar esta nossa vocação, este nosso chamamento à santidade. Então, e o que significa isto? Quando se fala de santidade, de maneira geral, as pessoas, se nós não formos muito específicos, elas acabam tendo uma ideia muito vaga, acabam, enfim, viajando nas nuvens, mas sem ter algo concreto, sem para se analisar. Algo concreto para poder, um parâmetro para poder perguntar-se a si mesmo se está ou não vivendo em santidade. Quem está vivendo em santidade? Quando uma pessoa está vivendo em santidade? Quando uma pessoa perde o seu estado de santidade? A sua condição de santa? Quando a pessoa perde? Enfim, todas essas perguntas, elas são fundamentais. Do contrário, pode-se falar de santidade à vontade, como a gente vê, de maneira geral, tantos missionários e pregadores falando, mas que, no fundo, não diz nada às pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque elas não têm ideia do que seja santidade. Alguns pensam apenas em termos genéricos, que santidade consiste, então, em amar as pessoas, em não matar, em não roubar, e assim por diante, apenas em coisas desse tipo, muito genéricas e muito gerais. Quando, na verdade, a santidade consiste em viver na graça e na comunhão com Deus. Mais especificamente ainda, a santidade consiste em viver unido a Deus, sem pecados mortais, está em santidade a pessoa que está na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É este dom sobrenatural que nos torna capazes de ter vida em comunhão com Deus. Em outras palavras mais simples, o que é a graça de Deus? É a presença de Deus em nós. Perseverar nesta presença de Deus, perseverar nesta comunhão com Deus, nisto consiste a santidade. E eu perco a santidade, eu perco a graça de Deus, quando eu desobedeço a Deus em alguma coisa grave, quando eu desprezo a Deus e os seus mandamentos. Então, por exemplo, quando Deus me diz, quarto do domingo, que significa ir à missa, e eu não vou à missa por preguiça ou comodismo. Aqui não se inclui, por favor, doentes ou pessoas que cuidam dos doentes, ou quem não tem missa aí na sua região, na sua cidade, enfim, ou quem mora na roça distante. Então, a estas pessoas não estão obrigadas. Mas estamos dizendo aqui das pessoas que estão possibilitadas, as pessoas que podem ir à missa e não vão por preguiça e comodismo. Deus diz, guarda o domingo. Há um mandamento que nos obriga, portanto, a ir à missa dominical. Se a pessoa, por livre vontade, por preguiça e comodismo, ela então deixa ir à missa, ela comete um pecado mortal. E assim por diante, pode ser em qualquer outro assunto, quando a desobediência se torna algo grave, em matéria grave, ou seja, uma coisa importante, e a pessoa o faz conscientemente, ela rompe a sua amizade com Deus. Por exemplo, quando Deus diz, não cometer as adultério, e a pessoa, ela vive junta e não é casada, ou é casada na igreja, mas busca uma mulher fora, ou um homem fora. Ou então, o namoro não é casto, a prática é sexual, ou o noivado, ou enfim, e assim por diante. A pessoa que não respeita a lei de Deus no que se refere a isso. Ou então, por exemplo, aquele que odeia o seu próximo, deseja o mal ao seu irmão, isso é pecado mortal. Aqueles que frequentam falsas doutrinas, vai no espiritismo, vai na macumbaria, vai na cartomante, no invidente, horóscopo, essas coisas todas, são pecados graves contra a fé. Ou, por exemplo, a pessoa que defende ideias gravemente contrárias à nossa religião, que defende, por exemplo, o aborto, que defende a prática homossexual, que defende a ideologia de gênero, que defende a embriaguez e assim por diante. Todos esses são pecados graves. Então, se alguém vive nisto ou defende estas coisas, ela rompe a amizade com Deus. Ela perde o estado de graça, ou seja, ela perde esta comunhão com Deus. Por isso ela não pode receber a Eucaristia. Então, ela vive num estado de desgraça permanente, num estado de desunião a Deus contínua. E se ela morrer desta forma, ela vai para o inferno. Como diz a palavra de Deus, São Mateus 25, 41, quando Jesus diz, Ide malditos para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos. Esta palavra é terrível, mas será esta palavra ouvida por aqueles que no dia da sua morte se encontrarem desta forma com Deus. Ou seja, morrerem na impenitência, morrerem em estado de pecado mortal. E como nós não sabemos o momento da nossa morte, Por isso Jesus, ele adverte-nos muitas vezes, Vigiai, orai, estais sempre preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que sereis chamados a juízo. Por isso, o esforço de um cristão, de um católico, enquanto ele vive neste mundo, deve ser este. O esforço deve ser de viver continuamente na amizade com Deus. Primeiro porque Deus é amável, e ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Todo o bem que nós temos vem de Deus, e por isso nós devemos louvá-lo e glorificá-lo continuamente. Nós temos que ter para com Deus gratidão, porque ele nos criou e ele nos redimiu, morrendo na cruz para nos salvar. Então a nossa vida tem que ser uma expressão de gratidão a Deus. Mas se nós, esquecendo-nos dos benefícios que de Deus nós recebemos, o desprezamos com o pecado grave, o que resta a nós, se não o arrependimento e depois a penitência? É isso que nós devemos fazer. O que impressiona em nossos tempos é de fato esta indiferença, esta quase anestesia geral na qual as pessoas se encontram. É muito triste de se ver como grande parte dos pais de família, das mães de família, eles não, mesmo daqueles que frequentam a igreja, como eles não se incomodam de maneira suficiente com a vida dos seus filhos que estão ali no pecado mortal continuamente. como tantos pais e como tantas mães, embora alguns deles até tenham a prática de fé, mas a sua espiritualidade ainda é superficial. Tanto é superficial que o incômodo deles em relação aos filhos que vivem na desgraça, e quando eu falo na desgraça, ou seja, em pecado mortal, é muito pequeno. É incômodo desses pais, porque se fossem maiores, rezariam mais, pelo menos todo dia o rosário, fariam penitência, fariam jejum, na medida das suas forças, procurariam então suplicar a Deus as graças necessárias para a conversão dos seus filhos, para a conversão do esposo, para a conversão da esposa, para a conversão dos seus irmãos, enfim, dos seus parentes, das pessoas que vivem próximas. Não se dariam por satisfeitas e não se deixariam vencer pelo comodismo, não se acostumariam em ver pessoas que ele ama, que a pessoa ama, em estado de pecado mortal, caminhando para o inferno sem nada a fazer. É certo que nós não podemos obrigar ninguém a nada, e nós temos que ter sabedoria ao exortar as pessoas para que não se torne pior ainda. Mas nós precisamos fazer isso. Em primeiro lugar, rezar e fazer penitência. Depois, dar o bom exemplo de nós mesmos, apesar dos nossos defeitos, de estarmos buscando a santidade, de estarmos buscando uma vida em contínua comunhão com Deus, ou seja, em perseverarmos nesta amizade com Deus. Santidade é isto, é perseverança na graça de Deus. Não se pode falar em santidade sem perseverar-se na graça de Deus. Não se pode falar em vida em santidade sem falar vida na graça de Deus, porque essas duas coisas são sinônimas. Então, santidade significa isto mesmo, Deus vivendo em nós, porque Deus, só Ele é santo. E, portanto, uma pessoa só se santifica se Deus está nela, ou seja, se Deus habita no coração desta pessoa por meio da graça santificante, ou também chamada graça habitual. Então, é isto que nos santifica. Deus é quem nos justifica. E para que nós possamos viver sempre em comunhão com Ele, temos que evitar todo o pecado, especialmente o pecado mortal. O pecado mortal é aquele que justamente nos faz romper. É esta desobediência, essa ofensa tão grave a Deus que nos faz romper a amizade com Deus, nos faz perder a comunhão com Deus, nos faz perder, portanto, a santidade. Quando se fala, portanto, de chamado à santidade, se fala de busca desta perseverança na comunhão com Deus, ou, se a pessoa está em pecado mortal, a busca desta conversão, da superação desta inimizade através do arrependimento e da confissão. Por isso, devemos nos preparar agora a fazer uma boa confissão e já buscar marcar aquilo que podemos fazer para que na quaresma possamos ter um momento bem mais frutuoso. Então, fazer penitência. Quem tem a possibilidade e a disposição, procure, então, nesse período da quaresma, por exemplo, não comer carne ou comer apenas no domingo, ou então, por exemplo, a ficar esse período sem algo que você gosta de comer, ou então, por exemplo, rezar o terço de maneira mais penitente, ou todos os dias rezar de joelhos, a não ser quem tem problemas, mas, enfim, procurar fazer atos de caridade, procurar sair do seu comodismo e rezar todas as semanas, ou, quem sabe, até uma vez ou mais vezes, na casa das pessoas, rezar o terço, chamar as pessoas a participarem na missa, encaminhar as pessoas para fazerem uma boa confissão, ajudar as pessoas que estão vivendo de maneira irregular, com caridade e com sabedoria, por favor, mas ajudar as pessoas a perceberem que determinadas situações são incompatíveis com a santidade e com a salvação. Por exemplo, quem vive junto não é casado, a pessoa que está frequentando falsas religiões, a pessoa que há muito tempo não se confessa, a pessoa que falta a missa dominical, a pessoa que frequenta falsas doutrinas, e assim por diante, ajudar as pessoas a compreenderem que determinadas situações, determinadas ideias, elas não podem ser vividas, ou cridas, ou, enfim, ali, experienciadas por cristãos, que nós devemos renunciar tudo aquilo que nos separa de Deus, e, ao mesmo tempo, buscar aquilo que nos une a Deus. Por isso, o esforço de rezar todos os dias, o esforço de confessar-se com frequência, de não faltar à missa dominical, de evitar aquilo que nos leva ao pecado, às ocasiões de pecado, seja na vida, na convivência com as pessoas, seja no namoro, seja na vida matrimonial, ou, então, enfim, na vida profissional, evitar tudo aquilo que possa nos fazer separar de Cristo. Santidade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, e quem busca amar a Deus sobre todas as coisas, busca, então, fazer aquilo que lhe agrada, e busca fugir daquilo que possa ser ofensivo, daquilo que desagrada a Deus. Meus irmãos, gostaria de deixar esta mensagem, e pedir a Deus a graça, que todos nós possamos perseverar na comunhão com Ele. E rezem muito aos sacerdotes, porque, infelizmente, são tão poucos, são tão poucos os que têm despertado nos fiéis, têm alertado os fiéis sobre a necessidade, a única coisa essencial na nossa vida é esta, viver na graça de Deus. Se fala sobre tantas coisas, e o essencial se esquece. Rezem aos vossos sacerdotes, pelos vossos sacerdotes, melhor falando, supliquem ao Espírito Santo a graça de Deus, para que os corações deles sejam tocados, a fim de que eles mesmos vivam na graça, e possam exortar as ovelhas confiadas aos cuidados deles, os padres e os bispos, possam, então, lidar com aquilo que é a única coisa essencial, a coisa para a qual eles foram consagrados, ou seja, a santificação das ovelhas para a glória de Deus. Que Deus conceda esta graça a nós e aos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.